Foram enterradas agora de manhã as últimas vítimas da explosão numa fábrica de papelão em Andradina. A polícia ainda não sabe o que causou o acidente. O corpo de André Carneiro, que foi retirado depois de cerca de 15 horas do galpão onde a explosão aconteceu, foi o primeiro a ser enterrado hoje no cemitério de Andradina. A vítima ficou presa debaixo de um cilindro que pesa 12 toneladas. O sepultamento de Diego Rodrigues da Silva também foi agora de manhã. Já a outra vítima do acidente, Claudinei Antunes Ventura, foi enterrada no final da tarde de ontem. Todos eles foram mortos em uma explosão no galpão desta fábrica de papelão em Andradina. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira e deixou outras pessoas feridas. Até agora, as causas do acidente não foram divulgadas. A empresa informou que um especialista deve ser contratado para avaliar o equipamento que explodiu e emitir um laudo. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil de Andradina. Por enquanto, a produção da fábrica está suspensa até que a situação seja normalizada.